Vem dia e vem outro. A vida continua um eterno mistério. Nem a religião conseguiu explicá-la diretamente. Tem que vivê-la para perceber que és um eterno inocente. E no meio entre peripeças e sombras, e loucuras, surpresas e decepções, a vida é um dilema paradoxal. Dilema paradoxal. Dilema paradoxal. Estou ao lado do arrependimento olhando para o ontem. O de manhã diferente do hoje de tarde. E agora tarde demais. O que está feito, está feito. E quando tudo está feito, não há algo que se diga. Eu não quis falar disso para não ferir sensibilidades. Eu vos juro que demorei para pegarem uma caneta. Mas enfim escrevi. Eu não quero que depois dessas palavras tenham que chorar. Simplesmente a vida de suportar, suportem. São escolhas. Sei que falar pode ser uma decisão errada. Quando o silêncio tem patente. Mas a perplexidade que tenho pela vida. Despe-me da modéstia nas palavras e questiono. O vida será um mar de rosas. Será um mar de rosas como perguntam os poetas. Poeta. O que te faz escrever para além do simples olhar no pensamento? É um cantar dos galos nos amanheceres. É a fome que invade os empobreceres. Ou trajetória vital em seus prazeres. Tu ou antes de mais nada a pessoa. No dilema paradoxal. Vivendo a negação do teu ser. Quando poderia ser o que não és. Eu sei e às vezes te entendo. Teu objetivo é ser diferente. Quando todos são iguais. Mas não é barato ser diferente. Ser diferente tem o seu preço. Ser diferente tem os seus meços. Ser diferente tem os seus diabos. Ser diferente tem os seus desafios. O dilema vital. Impulsiona. Afogar as mágoas na praia da cerveja. Mas. Há verdades que não se molham. Por nada se deixa molhar. Nem pela bela ou no cal. Nem pela cuca ou cristal. Aí você fica confuso. Entre o fabricante do cigarro e a escrita fumar mata. Entre o fumador. E a resposta quem não fuma também morre. Aí você só fica a olhar. E olhar. É ter a compreensão mas não entender nada. Olhar. É deixar as coisas acontecer no mais nada. Olhar. É ter a força mas não agir. Olhar. É deixar o vilão ir com a sua razão. Pois você está bem com a sua vulva. Olhar. É curtir o banzelo. Quando as mamães dizem essa orar. Eu acredito que viverias melhor se não fosse o dilema que te encurrá-la. Pois é chamado a vida desde o ventre da sua mãe. Mas. E se a minha crença for uma farsa. E se toda a minha crença for uma mentira de enganar. Todos fazendo só porque a vida está a acabar. Cadê a felicidade. Eu não sei. Pois acho que ela é como a nossa sombra. Que se afasta cada vez que nos aproximamos dela. Eu acho que você ainda se recorda. Do maldito dia em que entrou nessa porra da chuva para se molhar. Não foi tanto por querer. Foi pela fragilidade existencial. Foi pela força da emoção. Mas você sabia qual era o seu verdadeiro destino. Sabias pois sempre confiaste em ti mesmo. Na verdade há caminho sem volta. Filmes sem repouso. E você assiste o seu artista favorito. A ser queimado pelo rei que tu bem sabias que era fraco. Alguns anos atrás eras vaidoso. Tias muitas preferências. Escolhias o que era melhor para tu. Preferias mulheres da medida. De repente as luzes se apagam. E tudo muda de rumo. Pois ninguém consegue enxergar direito na escuridão. Quando a caixa que ela é na minha crença. Então tio. A galinha do mato é tua lá na lava. Ali você se casa por acidente. E não mais consegue mostrar dentro. Ou se chama a bola para frente. Aguenta o barulho. Aqui não se passa limpo o rascunho. Ali você e a tua inteligência. Começam a viver numa burra consciência. De assumir malditas consequências. De malditos pecados outrora negados. Aí parece fingir. Mas há verdade sobre ti que estou a dizer. Aí apresentas tudo o que todos sabem. Menos os teus podres. Pois ninguém quer ser imperfeito diante dos homens. Todos são da igreja quando querem se safar. Mas quando a foto diz tudo. As palavras perdem fundamentos. Há momentos que a boca vai. Ficando só os dentes na companhia das salivas. E antes que eu me esqueça. E este minuto parece. Estás com a mulher mais vagabunda. Com o homem mais estúpido. Que já não sabes o que fazer. Pois já tem filhos. Eu não quero que depois dessas palavras que eu disse. Você chora. Simplesmente aceita. Esta é a realidade vivencial que o mundo te ofereceu. A culpa não é tua. É a ilusão de seguir o vento em cada direção. Achar é sempre pior que a realidade. E se você decidir lutar. Tem que decidir vencer. Ser dono do seu nariz. É sentir o cheiro por própria conta. E já agora. Diga o ponto final. Se alguém precisar de parágrafo. Que inventa a sua frase. Andrade Zena. Quando não dá um bom. Ou é toda a supernética. A vida. A vida. A vida. É um dilema paradoxal. A vida. A vida. É um dilema paradoxal. Estou fora do controle. A vida. 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 Homenagem a todas as vidas que já não são as mesmas.